Há, naturalmente, uma barreira daquilo que é o óbvio para essas gerações, não é? Portanto, para essa geração mais nova, como referias, para eles é óbvio muita coisa, para esta geração que se adaptou, temos mais dificuldade em chegar ao óbvio, não é? Isto é quase como na escola, não é? Portanto, eu na escola aprendi que o meu instrumento é um lápis, uma borracha, um caderno e papel e adaptei-me a trabalhar com aqueles instrumentos, não é? Portanto, esta nova geração adapta-se a trabalhar com mais perfeitamente desmaterializados, não é? E para eles isso é óbvio. E, portanto, quando isto entra na sua capacidade de assimilar automaticamente aquilo que é uma circunstância, o fosso vai-se aumentando. Se a nossa geração, eu ainda, enfim, tivesse essa extraordinária experiência de vivenciar o antes e o depois da internet, que era ainda numa fase crucial da minha carreira profissional, e, portanto, isso foi muito importante para perceber, sobretudo, comportamentos, não é? O que é que a internet, não só a nível profissional, mas sobretudo no dia-a-dia, e agora, com estas gerações mais recentes, o comportamento humano em contexto digital, o quanto desafiante é, sob o ponto de vista de separar circunstâncias do dia-a-dia, sobretudo em termos de opinião e daqui, mais uma vez, que eu referi a que é o que é óbvio para eles, não é? É óbvio que tem que ser assim. Porquê é que não há de ser assim, não é? E, portanto, o digital realmente marcou, e está a marcar, esta nova geração. Creio que a tendência será ainda muito mais evidente, à medida que a velocidade noutras componentes da inovação atingirem o nosso cotidiano da forma como a internet já atingiu no dia-a-dia. E, portanto, obviamente, quem está com uma mentalidade muito mais aberta, como eles estão, presta circunstância e clividência, porque é muito óbvio, não é? Eles serão muito mais preparados para assumir a naturalidade de tudo isso que ainda está, enfim, prestes a atingir o nosso dia-a-dia, alguns com tempos diferentes, não é? Estou a falar da inteligência artificial que iremos, enfim, utilizar no nosso dia-a-dia, mas não de uma forma tão direta, ou seja, provavelmente não iremos a perceber que estamos a utilizar coisas com um grau de inteligência artificial muito superior, e outras que temos vindo a falar, enfim, da realidade aumentada, ou a realidade virtual, enfim, ou a realidade mista, enfim, que também irá, de alguma forma, enfim, potenciar algumas experiências do nosso dia-a-dia. Mas sim, portanto, há aqui realmente uma clivagem muito grande entre gerações, que será cada vez mais acentuada na proporção daquilo que for a aceleração da própria inovação de moldar comportamentos diferentes da sociedade. Tchau!